E aí galera, infelizmente, acredito que eu vou ter mais uma perca, o machinho neão, como ele tá, tá respirando ainda, mas tá bem machucado, ele tava com veludo, né? Passei ele aqui pro copinho, diminui a parede, olha como tá a barriga dele, o doce, né? Todo aberto, deixa eu tentar levantar, olha essa parte bem neão aí, bem verde aí, ó, saindo da cor todinha, as escamas caíram todinhas, isso aí não sobrevive mais não, infelizmente, o machinho neão aí tá respirando ainda, mas muito difícil sobreviver. Ele era multicolorido, o neãozinho, o lião verde, isso aí já foi galera, infelizmente, não tem jeito mais não, ainda mais como ele tá ali, o abdômen dele todo aberto, sem escama, infelizmente, é assim, ó. Aquele que foi veludo. Já tá dando cabeça pra baixo, aí ele tenta ainda, lutando ainda, pela vida, mas aqui eu não posso interferir, né? Não tem mais o que fazer, aqui já tá com remédio, ele já tava em tratamento há alguns dias, infelizmente, alguns peixes meus aqui já estavam, né, em tratamento. Aí vai ocorrendo as percas, né, e eu vou mostrando, né? A maioria dos criadores aí não mostram perca, mas eu registro tudo. Quero registrar aí os últimos momentos, ter recordação dos meus peixinhos. Agora, e até pra estudar, né, o caso, o que foi que poderia ter feito, melhorado. Olha só, era bem bonitinho ele aí, bem multicolorido. Infelizmente, tá assim. É uma pena. As escamas caíram todinha. Agora diz que o peixe tem sangue frio, né, no sentidor. Será? Que aí, do jeito que ele tá aí sem as escamas todinha na parte de cima, é triste, viu? Essa aqui não escapa mais não, infelizmente. É assim mesmo, galera. Cuidado da fêmea agora. Quero um casal, né, com essa fêmea. Eu pensei que essa fêmea ia bater as botas primeiro, porque ela também já é um descarte. Na verdade, eu até ganhei esse casal. São de linhagem, são neomas. Não é neon puro, é multicolorido. Multicolor. Não sei porque eu falo multicolorido. Infelizmente, o veludo atacou aí o neãozinho. Remédio eu tenho. Tá ela tratando. Aquela outra fêmeazinha, mãe dessa primeira linhada aqui, acabei de dar uns alimentos vivos pra ela. Tá aqui, ó. Tô tentando recuperar ela, baixar a parede d'água. Ontem ela tava bem debilitada, hoje ela já come uns alimentos vivos aí. Tava jogando umas lavinhas aí de mosquito que eu coletei. Tô dando aí pra eles. Eles adoram. É isso aí, galera. Tchau. 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 Tchau.